A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 01-855-2020. Me dá a Mônica Novaes, por favor, porque o empresário comprava carga roubada e revendia a um preço bem mais baixo no mercado. Só que esse cara tá preso. O mandado de prisão foi cumprido durante uma operação da Polícia Civil. Moniquete, é contigo. É a operação concorrência do mal, viu, Silvia? E esse empresário, né, ele tem um atacadão, tinha um atacadão na cidade de Bela Vista que já havia sido interditado, fechado por outros problemas, mas ele continuava agindo, né? E é dessa forma que você falou. A gente vive noticiando aí cargas roubadas, então tem sempre os receptadores. Ele era um desses receptadores e, sobretudo, em relação a bebidas alcoólicas. Lá nesse atacadão, a polícia apreendeu aí 30 mil litros de aguardente, né, pinga, cachaça. E ele estaria revendendo com um preço bem menor do que o valor de mercado, né? Também produtos de limpeza, né, material de limpeza, estavam no foco aí dessa quadrilha, a gente pode dizer, né? Por enquanto, uma prisão efetuada, mas muito mais gente envolvida, viu, Silvia? E eu já estou aqui ao lado do doutor Alexandre Bruno, delegado de polícia, e também doutor Gerson Almeida, que é delegado fiscal da Secretaria de Economia aqui do Estado de Goiás, né? Eles trabalharam juntos, né, uma parceria aí nas investigações que foram ao longo dos meses de julho e agosto. Muito boa noite aos dois. Vou começar com o doutor Alexandre Bruno. Doutor, eles realmente atuavam, sobretudo, como receptadores. Eles tinham participação também nesses roubos? Como é que era? Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Essa investigação que culminou com essa prisão de hoje, ela iniciou-se em julho, início de julho. Nós conseguimos pontuar a participação de um grupo de empresários ao todo, até agora qualificados 20 empresários, que compravam cargas subtraídas, roubadas ou furtadas, ou fruto de sonegação fiscal, advindas de outros estados, como São Paulo, Minas, Pará, Tocantins. Esse grupo dividia os lucros desses produtos, especialmente bebidas alcoólicas, gêneros alimentícios e também produtos de limpeza. Chamou atenção o volume em que eles negociavam, mas a Polícia Civil, em parceria com a Secretaria da Economia, fez os levantamentos desse grupo, conseguiu fazer, efetuar a prisão nessa primeira fase dessa operação desse empresário. E, evidentemente, as investigações prosseguem e outras pessoas devem ser presas também por crimes como sonegação fiscal, receptação. E a Mônica me perguntou se eles tinham a participação, o conhecimento na questão do roubo das mercadorias. Tinham e, por isso, vão responder também pela questão da organização, pelo crime de organização criminosa dentro dessa investigação. Eles fomentam isso, né? Eles acabam estimulando e fazendo até aí as encomendas, né? Ah, eu quero tal produto? Sim, Mônica. Se não dentro dessa estruturação criminosa relacionada a roubos de cargas, furto de cargas, o principal incentivador, o fomentador dela é, com toda certeza, o receptador. Vou pedir pro senhor passar o microfone agora, né? Pro doutor Gerson Almeida. Boa noite também pro senhor. E, nesse caso, tem prejuízo não só pra quem compra, né? Como é que eles faziam? Eles utilizavam essa mercadoria, no caso, produtos de limpeza, bebida, eles passavam pra outras embalagens, revendiam na mesma embalagem e a sonegação é prejuízo pro Estado, né? Boa noite. Essa é uma ação conjunta da ADECA com a Secretaria da Economia. Nesse momento foi identificado quase 30 mil litros de bebida alcoólica, sendo vendida sem documentação fiscal, gerando uma sonegação de aproximadamente 120 mil reais. É um prejuízo grande, porque imposto, quando arrecadado, ele é revertido pro bem da população, né? Exatamente. Inclusive, essa empresa, ela já estava sob fiscalização, a gente já estava monitorando ela junto com a ADECA e ela já tem uma movimentação expressiva, 100 milhões de reais nos últimos três anos, sem pagamento de imposto e uma alta infração de 1 milhão de reais. Agora, nesse caso, eles reaproveitavam, eles revendiam o produto tal qual ele era roubado, eles mudavam de embalagem? Como eles faziam pra burlar aí? Não, eles não mudavam a embalagem. Da forma que eles recebiam, eles revendiam. Então, o que ocorre é que você consegue notas fiscais de outros estados, como o delegado comentou, do Pará, do Tocantins, pra esquentar a mercadoria e depois dar saída dentro do estado de Goiás ou até pra fora do estado, como era o caso. E qual é a maior dificuldade da fiscalização pra localizar esses casos? Essas situações, elas são monitoradas, mas sempre é muito difícil, tem que ter um trabalho conjunto de todas as forças, né? Tanto a Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria da Economia, fazem parte, a Polícia Rodoviária Federal também, fazem parte desse conjunto de forças pra atuar nessas situações. Vou passar a pergunta agora novamente pro doutor Alexandre. Doutor, a gente sabe que esses crimes aí de roubos, eles muitas vezes, né, todos esses crimes interligados, é uma cadeia criminosa, né, muitas vezes acabam tirando até a vida de motoristas, de caminhoneiros que estão fazendo esse transporte, né? Houve alguma relação de crimes assim com esses casos? Bem, aqui dentro do estado de Goiás, nós não temos situações que envolvam a morte de motoristas, mas com toda certeza, em regiões como Rio de Janeiro, em São Paulo, existe índices até elevados nesse sentido, mas não só no que se refere à questão da vida do motorista, mas também da liberdade do motorista, que é ceifada naquele momento. Existe toda uma situação de ameaça, de constrangimento, o motorista fica em poder dos roubadores por longo tempo, até que essas mercadorias sejam entregues aos receptadores, mas aqui no estado de Goiás nós temos tido êxito pela força-tarefa, envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria da Economia, no sentido de neutralizar esses números. Aqui dentro do estado de Goiás, praticamente, nós já estamos no quadragésimo dia sem ter roubos de cargas aqui dentro do estado. Em relação a essa quadrilha, eram roubos que aconteciam no país todo e eles receptavam? Sim, verdade. Principalmente na região do estado de São Paulo, do Tocantins e Minas Gerais. Obrigado. Obrigado.